Deixa eu te dar um tapa aí Pode dar, mano A vingança do Pernilongo Pernilongo, acabei de pegar Agora a vingança Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Nada a ver Passarinho? Que som é esse? Toca a pisadinha Toca a pisadinha Toca a pisadinha Carata Cara, me perdoa por esse sentimento Eu juro que eu vou tentar parar de gostar de você Vai ser um pouco difícil Mas eu vou tentar te esquecer No fundo dos meus olhos Pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou